Boa tarde, meu povo lindo brasileiro, estrangeiro. Gente, eu vou trazer um vídeo pra vocês de um banheiro chique, maravilhoso, meu povo lindo brasileiro. Meu vídeo fazendo faxina no meu banheiro. É um banheiro simples, mas a gente tem que dar valor do que a gente tem, que Deus botou na nossa mão, né? Bora cá, meu povo lindo brasileiro, acompanhando meu passo a passo, vendo, lavando meu banheiro chique. A banheira tá ali. Bora cá. Depois que eu lavar aqui, eu vou tomar um banho de banheira. E é assim, né, gente? Naquele tempo, a gente cagava no pinico, né? Fazia cocô no pinico. Então, agradeça a Deus o que você tem, o que Deus deu a você. Então, é um banheiro simples. Todo mundo aí já conhece o meu banheiro. Minha banheira já tá ali, né? A escoma tá tudo ali, né? Que é por acabar de lavar o banheiro, eu vou encher a banheira e tomar um banho de escuma, né? Porque eu mereço. Tem de sonhar. Que sonha, conquista. Bora cá, meu povo lindo brasileiro e estrangeiro. Bora cá começando meu passo a passo, lavando o banheiro, hoje à tarde. E não lava o banheiro de tá? Lava sim. Lava o banheiro de tá. Porque aqui faltou energia. Já fui, depois eu volto. Olha aí, gente. Eu vou limpar. Minha gêmea me ensinou aqui pra passar bom brilho seco no dia de lavar o brilho. Ah, o box. E bora aqui. Depois eu vou... Ele seco aqui. Primeiramente, faz ele seco, né? Olha, as gorduras saem todas secas. Depois pra você, depois vim. Vamos ver que tá certo, né? Minha gêmea que tá me ensinando aqui. E tem saio, gente, aqui, ó. Aquelas gorduras de sabonete que tá saindo. Agora eu não sei o outro de baixo, porque tá molhado. Mas aqui em cima foi o efeito. É que eu tô passando aqui ele seco pra começar a vir lavar ele todo, né, gente? Aqui, ó. Olha que escultura, gente. Que dor horrível. E essas gorduras é ruim pra soltar. É o que eu tô fazendo. Eu vou... Aqui, ó. A sujeira sai toda, né? Eu vou agora encher aqui, né? Bota aqui. Sabonete também tira gordura. Detergente tira gordura do sabonete. O que eu uso? E aqui nesse vaso aqui, banheiro chique, né? Como que der banheiro enorme. Pra não quiser eu comprar. Um banheiro simples. Como é que eu vou? Aqui. Botei aqui o sabonete. Vou pegar o detergente pra eu lavar. Vou lavar com detergente, sabonete. Pra lavar aqui, ó. Pra soltar ali, ó. Pra ser ele seco, limpou. Embaixo que não deu pra passar porque ficou aberto. Tirou mesmo. Dá pra você conservar. Como você lava o banheiro, né? Deixar secar e depois vem todo assim, ó. Pra passar a semana todo o box limpo. Bora cá, meu povo lindo brasileiro. Já fui! Lavar banheiro chique. Eu tô lavando aqui. Vou até ter gente junto com esse sabonete, né? Pra lavar o brilho. E ali já tá o sabão em pó. E pra lavar o chão e tudo. Bora cá acompanhando meu passo a passo. Meu povo lindo. Resultado no meu banheiro simples, gente, ó. Repara não. Minha banheira já tá ali no canto. Prove tico. Prove. Deixa eu falar, meu povo. Bora cá. Minha banheira chique ali, né? Eu creio, tomo posse, não em seu Jesus. Não aqui, né? Pode ser outros banheiros que Deus pode me dar, né? Você tem fé, não? Você não tem fé em Jesus, não? Porque eu tenho fé. Tenho fé. Fica quieta aí que eu tô gravando. Aqui, gente, ó. Botei o meu papel higiênico aqui. Botei esse pé de plantinha aqui. A toalhinha. Esse aqui de sempre mesmo. A minha lavei aqui. Botei o pincel. Aqui. Botei o estapê. Botei a tampa aqui. Botei a farda de sempre. Vai pra lá, tacando a cara que tu não pode aparecer no aqui, não. Botei a farda de sempre, gente. Com banheiro. Sempre. Né? Botei aqui, ó. Tudo bem lavadinho. Transparente. Dá pra ver, né? Sempre ali no meio. Não dá, né? E isso aqui. A farda de sempre. Tirei o outro. Depois eu volto comprando o outro. Importante que tá tudo limpinho e cheiroso. Né, meu povo? Importante é isso. Você ter um banheiro sempre, mas tudo limpo e cheiroso. Né? Botei essa plantinha aqui pra dar um efeito, né? Banheiro brasileiro, né? Brasileiro é assim. Sempre gosto de planta. Pra ficar bonitinho. Segunda-feira eu tiro, né? Pra deixar um charme. Em nome de Jesus. Breve vai ter novidade desse banheiro. Eu creio. Eu profetizo. Agora saiu, viu, gente? Eu profetizo em nome de Jesus, né? Eu amo esse banheiro assim, sempre. Não botei essa capinha dele aqui. Por quê? Deixa eu botar a capinha dele aqui. Coloquei aqui no chão. Porque aqui a gente toda hora fica saindo. Eu não gosto. Eu preferi botar aqui no chão, que toda hora um banheiro pequeno. A gente tá no banho e não vai ficar molhando. E é isso aqui, gente. Sempre tetro-pintado, plantinha, ali o creme, essas coisas sempre. Uma boa tarde pra vocês. Vou até virar, depois eu volto. Aqui, ó, vou lavar logo. Agora aqui. Olha. Isso aqui. Lavando. E aqui o sabonete tá tudo aqui. Porque eu gosto de sabão e pó. Eu não gosto, não. Eu acho que não solta, não. Aqui a medinha me deu uma ideia. Aqui eu vou lavar aqui em cima do box, né? Aqui ela me deu uma ideia. E eu gostei, viu? Soltou mesmo as gorduras. Não deu pra passar embaixo, porque tava manado. Não ia dar efeito. Aqui eu vou lavar esse box todinho. Meu banheiro chique, maravilhoso. E vou lavar minha banheira também, né, gente? Lavar banheira. Ô, gente, daquele tempo eu agradeço muito a Deus. Aquele tempo a gente usava penico. Mas como tudo muda, a história deu ruim na nossa história. Aí eu agradeço o meu banheirinho pequenininho que tem, né, gente? Eu faço assim pra brincar, alegrar. Mas é isso aqui. Olha. Tá vendo? Vou lavar aqui por fora. Eu não vou fazer muito vídeo, 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 não. Aí eu vou lavar tudo na volta. Eu mostro tudo arrumado. Viu, meu bolo? Porque eu vou fazer um vídeo, passo a passo. Vai ser muito vídeo. Então... E é isso aqui. Aí eu vou voltar. Depois eu mostro a vocês, meu passo a passo, o meu banheiro chique. Vim trazer de tarde, lavando o banheiro. Olha como eu já tô sulada. E é isso aqui, tá vendo? Aí depois eu vou vir e vou lavar aqui tudo. Depois eu vou mostrar a vocês o meu banheiro chique. Assim vai ficar muito vídeo, né, meu povo? Tchau. Meu povo lindo brasileiro. Eu botei a mão assim, mas, né, com esse aqui que eu tô lavando. Meu povo lindo brasileiro. Estrangeiro. Tchau. Já fui. Meu banheiro chique. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.